Uma mulher ficou ferida depois de questionar o valor cobrado por um motorista de aplicativo. Ele teria se irritado com a pergunta e arrancado o carro antes que ela desembarcasse. Ingrid mal consegue caminhar. Ela está com ferimentos pelo corpo e sentindo muitas dores. Mas o que mais dói, segundo ela, é a lembrança do que aconteceu. Desse dia pra cá eu não durmo mais, eu sinto muita dor. Eu tomo remédio de duas em duas horas pra dor. A dor era muito intensa e tive que tomar até antidepressivo porque mexeu muito com o meu psicológico, porque foi uma cena muito triste, né? A Ingrid foi arremessada de um carro de aplicativo em movimento. Segundo ela, a discussão foi por conta do valor da tarifa. O motorista queria cobrar mais pelo serviço. Quando chegou no local de desembarque, que o aplicativo deu o valor de R$ 9,50, aí quando eu fui pagar o motorista, ele queria que eu pagasse R$ 13,00 pela corrida. Aí eu perguntei pra ele o porquê, né? Aí se tinha dado, falei, no seu aplicativo deu alguma alteração? Ele, não. É porque eu aguardei sua filha. Falei, uai, mas como assim? A minha filha correu pra pegar o aplicativo nem dois minutos e você quer me cobrar R$ 13,00? E eu tinha dado ele uma nota de R$ 20,00, aí eu pedi ele o meu troco. Aí ele começou a se alterar, mudou assim a feição e falou que não ia me dar meu troco, que ia cobrar R$ 13,00 da corrida por esse motivo, por conta dele. Aí quando eu vi que ele tava muito alterado, eu coloquei a perna pro lado de fora do carro pra descer. Aí ele já arrancou o carro comigo em alta velocidade, já fez uma curva assim bem fechada, aí eu já fui lançada fora do carro e já comecei a rolar pelo morro. Uma diferença de pouco mais de R$ 3,00 que poderia ter custado a vida dela. Seu Nestor presenciou toda a cena. Ele estava no sentido contrário da via e quase atropelou a vítima. Se eu tivesse uns 10 metros pra frente, eu tinha pegado ela, eu tinha passado por cima dela, porque foi muito rápido. Ele também ficou no prejuízo. O carro de aplicativo atingiu o veículo dele. O para-choque ficou danificado e o retrovisor quebrado. Nada, nada, é uns R$ 350,00 um retrovisor desse, mais o para-choque eu vou ter que mandar pintar, entendeu? Então é um prejuízo de no mínimo uns R$ 500,00. O que o senhor achou do comportamento dele? Olha, eu achei uma pessoa descontrolada, por causa de uma mexaria. Eu não acho isso justo. Ingrid foi socorrida por policiais militares e levada para esta unidade de pronto atendimento. Indignada, a vítima denunciou o motorista à empresa de transporte por aplicativo e registrou um boletim de ocorrência. Eu não estou recebendo assistência de ninguém. É a gente que está se virando aqui, né, como pode. Quero justiça, né? Eu quero que ele pague pelo que ele fez, para que isso não venha a acontecer mais com ninguém.